E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Reina. Pra quem não me conhece, eu sou a Luana Felício, sou a instrutora aqui do estúdio. E hoje eu vou passar pra vocês um combo muito legal, de nível intermediário. A gente vai fazer a inversão split, passar pelo Gemini, montar o... Peraí que eu dei minha colinha aqui. Montar o sexy flex e o berço prancha invertido. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai começar então pela inversão split. Daqui, monta o Gemini. Perna que tá estendida, vem por fora. A gente monta o sexy flex. Perninha dobrada, estica. Monta o berço prancha invertido. E pra voltar, pode ser pelo split também. Vamos de novo? Tchau. Tchau. E aí? E aí? Tchau. E aí? Tchau. E aí, gostaram? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso. Um super beijo e até a próxima. I said, baby, I know you're on the road.